Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, firmeza total Então tá aqui o quadriciclo pronto, né, nós mostramos ele em fase de montagem Hoje ele já está pronto, aqui aguardando o dono Então foi feito o que? Foi feito uma troca de ponteira, né, a ponteira original dele estava deteriorada Fizemos uma ponteira sem mexer em nada no quadril dele, não sei, não dá pra ver aqui, né Mas nós fizemos essa dobra no cano aqui, fizemos esse cano Ele vai até ali a abraçadeira, onde ia a ponteira original Enfim, não foi feito nada de modificação na moto do Luiz, no quadril do Luiz Então vamos lá, vamos dar uma ligada nele pra escutar o barulho Como funciona o stop in line aqui, japonês? Ixi Calma aí, aí é um guinche, porra Porra Fogo Aí, cê, japonês Vai, acelera pra lá É isso aí Olha o quadril do Luiz, é muito louco, velho É bonitão, com guinche pra 1500 kg, é isso? É Uma tonelada e meia, ele puxa É um Yamaha 700 cilindradas, ele é automático, japonês? Automático, é bem, é, ó Ó, painelzão digital Ó, vou esperar ele chegar, eu quero dar um rolê no quarteirão E aí, acelera, não tem, aqui no pé não tem nada? Nem na esquerda, nem na direita Aí é freio de trás Ó, se aciona lá, ó, aqui Legal, hein? Dá mais, um pouco Bem legal, mano Aí ele suspendeu o radiador Não é que ele pode entrar aí em terrenos Totalmente alagado Pô, que legal, hein? Tô com vontade de ter um bagulho desse É Isso na terra deve Deve ser forte, né? Quanto? 50 mil 50 mil? Porra Alô, aconha, tio Danadinho Vamos ter que trabalhar bastante pra comprar uma porra dessa Mas é isso aí Então é isso aí, obrigado, obrigado Mais uma modificação que nós fizemos aqui Se você possuir um veículo aí fora de linha Ou que você queira fazer alguma Adaptation Pode colar aqui que a gente dá um jeito Beleza, beleza? É, nós estamos juntos Até o próximo vídeo